MÁ! QUIÉ! Muito bem, por onde eu começo? Round 1! First! Here I go! I'm sorry! Next! I got this. I'm gonna die! I'm sorry! You've got this. I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! No... 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 O que é isso? O que é que é isso? Você deve estar na hora. Não, não é? O que é que é isso? Você deve estar na hora. Você deve estar na hora. O que é isso? Você deve estar na hora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Carstrato! A operação de feitiço A operação de feitiço O que é isso? A operação de feitiço Murio Cuxo O que é isso? Estar na hora. Reversão de feitiço, vermelho. Reversão de feitiço, vermelho.